Eu sou o avatar do Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Google, iFood e American Express. O Google Tradutor vai ganhar mais 110 idiomas e vai, finalmente, suportar o português de Portugal. Os novos idiomas introduzidos representam 8% da população mundial. A inteligência artificial generativa é a principal responsável por esta, que é a maior expansão de todos os tempos do Google Tradutor. A Google vai utilizar o seu modelo de linguagem Palm2 para permitir ao tradutor diferenciar, por exemplo, cantonês e mandarim. A empresa brasileira de encomenda e entrega de refeições iFood lançou um banco digital destinado a restaurantes. Batizado iFood Pago, este banco oferece uma conta digital, acesso a crédito e a possibilidade de pedir um adiantamento do montante das vendas. A oferta do iFood Pago inclui também um terminal de pagamento que permite aos restaurantes recolher e analisar dados através de AI e lançar ofertas exclusivas e personalizadas. American Express comprou a plataforma de reserva de restaurantes TOC por 400 milhões de dólares. Esta compra permite alargar a presença na restauração, que é uma das principais categorias de compras com cartões da American Express, adicionando mais 7 mil restaurantes à rede. A empresa é também proprietária da plataforma de reserva de restaurantes Rezi, que adquiriu em 2019, e através da qual oferece benefícios a clientes com cartão American Express, como reservas exclusivas, notificações antecipadas e cashback em reservas. Supertoast by Instinct Acesse o nosso site www.microsoft.com Acesse o nosso site www.microsoft.com Acesse o nosso site www.microsoft.com